O que é essa música que eu tô cantando aqui? É do trailer do Dead Pool, cara? É da Madonna, né, cara? Eu acho que, não sei, nem sei. Olha aqui, galera, aqui. O Brother Nick aqui, me atualizando aqui, cara. Bom, André Adô, um padre é do Mato Grosso do Sul, né? Diz que tragédia que a gauchada está passando é culpa da Macomba. Esse padre enfiou o dedo no 22 com vontade. Vem essa notícia de padre, diz que o povo do Rio Grande do Sul abraçou a bruxaria ao explicar a tragédia. Pra variar, né, cara? Ai, cara, só não são pior que os pastores, cara. Aí eu acho que o motivo deve ser porque também, pra ser padre, ainda tem um certo crivo, né, de ter que ter curso de filosofia, de teologia. Já quando é pastor, né, qualquer carniça se torna pastor. Aí a coisa fica mais carniça ainda, cara. É mais carniça ainda, mas... Ah, meu irmão, os padres estão quase... Dá nem pra dizer, cara, o que é pior, cara. Ah, meu irmão, eu andei essas porra dessas aqui, cara. Mas deixa eu ver esse bosta aqui, cara. Esse bosta aqui. Rio Grande do Sul, há muito tempo, acabou a bruxaria e o satanismo. Olha lá, a dainha de centros. Rio Grande. Aqui o vídeo, pulou logo, pulou pro texto. O padre é denunciado por relacionar... Já fui denunciado, desgraçado, né? O deputado Gaúcho fez a denúncia ao Ministério Público Federal, que tramita em procuradoria de dourados. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Ah, cara, se o teu Deus for tão burro quanto você, né, cara? Então, tem motivo pra ter se afastado, né, cara? Se o seu Deus é tão burro quanto você, tem motivo pra ter se afastado, né? Deus não precisa mandar sofrimento pra nossa vida porque ele não faz isso. Mas nós mesmos, às vezes, buscamos, na fragilidade humana, coisas ruins para nós. Olha aí, cara, ele tá se usando da tragédia no Rio Grande do Sul pra amaldiçoar e dizer que foi por... Aí, cara, olha os argumentos de uma carniça dessa, cara. De uma carniça dessa, cara. Olha, galera, o seguinte é isso, ó, eu sou ateu, cara, eu sou ateu, cara, mas que fique claro, se esse padre morrer por alguma causa natural em dentro de um mês, foi por conta da mandinga, da maldição que eu tô lançando agora, eu sou ateu, mas eu tô lançando agora uma maldição desse padre aí. Pra ele morrer de causa natural, por alguma causa natural aí, ou de um coice, de um jumento, cara, não. Se esse padre morrer por conta de um coice, de um jumento, por conta de um raio na cabeça, pode ter certeza que a culpa foi minha, cara, a culpa foi minha. Eu assumo o B.O., cara, se esse padre morrer por conta de um coice, ele estiver andando na rua e um jumento acertar um coice nele, um jumento, um cavalo, ou cair um raio na cabeça dele e ele morrer, cara, a culpa foi minha, eu assumo a culpa, eu assumo a culpa. Ou então ele infartar, cara, infartar, cara, com algum, infartar, se engasgar, comendo as porcaria dele aí, com a... Se ele engasar com a hosta, é hosta é o nome, cara, eu assumo a culpa, o B.O. é meu, o B.O. é meu, cara, eu assumo o B.O., cara. Já que é pra falar abobrinha, já que é pra falar abobrinha, cara, abobrinha igual esse merda aí, cara, então eu tô falando abobrinha aqui, eu assumo a culpa, cara, eu assumo a culpa, cara. Eu assumo a culpa, eu sou ateu, mas tô lançando a mandinga agora mesmo pra esse padre se fuder de fumaná natural, cara, por motivo natural, que fica lá, motivo natural, cara. Como um jumento é um animal da natureza, cara, e ele, quando ele dá coice, ele dá coice por instinto, então é uma forma também natural de acontecer, né, é uma coisa casual que pode acontecer, né, um raio também, e essa porra toda aí, né. Exato, porque é um povo... Ah, eu não tô com paciência não, cara. Ah, filho da égua, cara. Ah, padre bosta, minha irmã. Espero que se foda. Ah, cara, o Eduardo Leite, o Ricardo Salles, vamos passar a boiada, vamos desmantelar leis ambientais, vamos fuder com tudo, vamos fuder com tudo, sem se preocupar, sem se precaver contra desastres naturais, nem nada, vamos pegar a verba pra, deixa quieto, pra dar pros pares da gente, e que se foda as leis ambientais, a verba pra se precaver contra enchentes, contra catastrofes naturais, e tudo isso, cara. Que se foda o povo, cara. A gente quer ganhar, a gente quer lucrar aqui. A gente quer que os amiguinhos da gente que são acionistas, são rentistas, se dê bem na vida. O povo que se foda aí. Fui, cara.